Conversão pelo amor, São Paulo, SP, Brasil, janeiro de 2005. Senhor Orlando, a paz de Cristo contigo e com teu espírito. O Senhor está sempre baseando-se nas suas convicções? Li o que publicou das catequeses que Carmen menciona, o que estudiosos ou exegetas falam. Da Eucaristia, no início da igreja, o Senhor, um estudioso de história e formado, não pode simplesmente absorver e informar no seu site as inverdades, mas concluir ou opinar no contexto real da história. Todos nós, católicos, seja de qual movimento itinerário ou grupos católicos, somos unos e o Senhor não pode ser tão radical nas tuas convicções. Meu irmão Jesus Cristo não nos chamou para brigarmos uns com os outros, mas para viver o amor e o mundo converter-se-á pela novidade do amor. Ame mais teus irmãos do caminho, pois teus irmãos do caminho em Cristo te amam sinceramente. Do encontro de casais com Cristo, e fui também um catecúmeno e gosto muito do itinerário de fé, caminho neocatecumenal, e não critique o que o Senhor não conhece. Informe-se primeiro. Muito prezados, salve Maria. Só hoje encontrei sua missiva num pacote de cartas que fora perdido. Perdoe-me, então, a demora em responder-lhes. Li com atenção o que me escreveram. Lembro-lhes apenas que nosso Senhor Jesus Cristo recomendou que quem não tivesse uma espada vendesse até o manto para comprar uma. Ele recomendou, então, o combate contra os erros que surgissem entre os cristãos. É o que ele recomenda, por exemplo, nas cartas do Apocalipse. São Paulo também mandou combater os hereges. Vocês devem ter lido o que ele escreveu contra certas pessoas que diziam seguir a Cristo e eram heréticas. Este mandamento te recomendo, filho Timóteo, segundo as profecias feitas procedentemente a teu respeito, a fim de que, segundo elas, combatas o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, repelida a qual por alguns naufragaram na fé. Desse número são Imeneu e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. São Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículos de 18 a 20. E aos filipenses, preveniu São Paulo. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e por emulação, mas outros fazem-no com boa intenção. Outros por caridade, sabendo que eu fui constituído para a defesa do Evangelho. Outros anunciam Cristo por espírito de partido. Não sinceramente. Filipenses, capítulo 1, versículos de 15 a 17. E ainda, guardai-vos desses cães, guardai-vos desses maus operários, guardai-vos desses mutilados. São Paulo aos filipenses, capítulo 3, versículo 2. E a Tito escreveu São Paulo, Porque há muitos desobedientes, vão os faladores e sedutores, principalmente entre os da circuncisão, aos quais é necessário fechar a boca. Repreenda-os asperamente, para que sejam sãos na fé. São Paulo a Tito, capítulo 1, versículos de 10 a 13. Depois de ler tudo isso, como você poderia escrever o que me escreveu e que transcrevo abaixo? Meu irmão, Jesus Cristo não nos chamou para brigarmos uns com os outros, mas para viver o amor. E o mundo, com reter-se-á, pela novidade do amor, ame mais teus irmãos do caminho, pois teus irmãos do caminho em Cristo te amam sinceramente. Meus caros, vocês estão aprendendo uma doutrina diferente da do Evangelho e do que ensinou São Paulo. Não falem do que desconhecem. Em cor de Ieso Semper, Orlando Fedeli Amém. 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 Amém.